Zero horas de sexta-feira, ela ainda não deu sinal de vida Uma hora dessas, semana passada, já tinha me ligado arrependida Será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Não quero acreditar que ela me esqueceu, não quero acreditar que ela superou Era pra ligar, mas ela não ligou, nenhuma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair, ferrou, hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar, mas ela não ligou, nenhuma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair, ferrou, hoje quem vai recair sou eu Se ela não ligar, a cachaça vai ser grande E será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Não quero acreditar que ela me esqueceu, não quero acreditar que ela superou Era pra ligar, mas ela não ligou, nenhuma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair, ferrou, hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar, mas ela não ligou, nenhuma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair, ferrou, hoje quem vai recair sou eu E aí E aí E aí